Temos aqui uma variável aleatória x que representa o número de treinos numa certa semana. Vamos supor que é o número de treinos que eu faço no ginásio, numa certa semana. E ela pode tomar o valor 0, 1, 2, 3 ou 4. Como só pode tomar um número finito de valores, nós dizemos que esta variável aqui é uma variável aleatória discreta. É uma variável aleatória discreta. Além disso, este é um modelo de probabilidade válido. Porquê? Porque a soma destes valores, aqui a soma de 0,1, com 0,15, com 0,4, com 0,25, com 0,1, a soma de todos estes valores dá 1. Além disso, são todos positivos. Portanto, temos aqui um modelo de probabilidade. Mas o que nós queremos ver neste vídeo é como calcular o chamado valor esperado, ou esperança matemática. E o que é a esperança matemática? A esperança matemática vai nos dar um certo valor, que não tem de ser nenhum destes aqui, e este valor vai nos dar uma ideia de qual é que vai ser, digamos, a quantidade mais provável de treinos, a quantidade expectável de treinos numa certa semana. Então, este valor esperado, ou esta esperança matemática, muitas vezes também se escreve assim, μ de x. Chama-se a média de x. Este μ é uma letra grega. E como é que isto é calculado? Bom, isto é calculado como, basicamente, uma média ponderada. Ou seja, nós vamos multiplicar cada um dos valores que x pode tomar pela probabilidade correspondente. E depois vamos somar tudo. Por exemplo, aqui temos que x toma o valor 0, com probabilidade 0,1. Então, nós fazemos 0 vezes 0,1. E agora, vamos somar com, reparem, aqui x vai tomar o valor 1, com probabilidade 0,15. Então, somamos com 1 vezes 0,15. E agora, vamos somar com 2 vezes 0,4. Mais 2 vezes 0,4. x toma o valor 3, com probabilidade 0,25. Portanto, 3 vezes 0,25. E, finalmente, vamos considerar 4 vezes 0,1. Mais 4 vezes 0,1. E isto simplifica-se bastante. Reparem, 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Depois, 1 vezes 0,15 vai ser 0,15. Depois, 2 vezes 0,4 vai ser o mesmo que 0,8. Depois, 3 vezes 0,25 vai ser 0,75. E, finalmente, 4 vezes 0,1 vai dar 0,4. Então, agora, vamos somar todos estes valores. Vamos somar 0,15 com 0,8. Com 0,75. 0,75. E, finalmente, 0,4. 0,4. Vamos somar tudo. Quanto é que isto dá? 5 com 5 dá 10. Vai 1. 2 com 8 dá 10. Com 7, 17. Com 4, 21. Vai dar 2,10. Ou seja, 2,1. Quer dizer que o nosso valor esperado, ou a nossa esperança matemática, vai ser 2,1. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o valor mais expectável de número de treinos numa certa semana vai ser 2,1. E aí vocês perguntam, mas espera. O x, o x, esta variável aleatória, só pode tomar um número inteiro de valor. Só pode ser 0, ou 1 treino, ou 2 treinos, ou 3, ou 4. O que é que é 2,1 treinos? O que é que é 0,1 treinos? Bom, isto não tem de ser exatamente o número de treinos. É assim. Isto é como se fosse uma média. Se vocês deixarem passar muitas semanas, é expectável que se aproximem média deste valor. Por exemplo, em 10 semanas, é expectável que façam 21 treinos. Em 100 semanas, é expectável que façam 210 treinos. Mas é, digamos, um valor expectável. Não tem de ser o valor exato. Ou seja, esta esperança matemática, ou este valor esperado, não tem de ser um dos valores da variável aleatória. Ainda assim, dá-nos uma ideia de qual é que é o valor, digamos, expectável numa semana típica.